A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Schelling, de 1792 e 1822, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada, quer saber qual é a contradição, aí o texto está assim, Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar o berço até o túmbulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, que bebem vosso sangue? A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Schelling, de 1792 e 1822, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição identificada, a, na pobreza dos empregados que estavam dissociados da riqueza dos patrões, na pobreza dos empregados que estavam dissociados da riqueza, vamos ver as outras, talvez pode ser essa. B, no salário dos operários que eram proporcional aos seus esforços nas indústrias. Não, pelo contrário, né? Eles ganhavam pouco, né? Tanto é que eles faziam muita coisa e não eram recompensados por isso, né? Os tiranos lá, os governantes prejudicavam eles, né? Então, assim, não eram proporcional, eles esforçavam demais e ganhavam pouco, né? Não é só ganhar pouco, eles eram desvalorizados, né? Então, vamos lá. Não é essa. C, na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, não tá falando totalmente da burguesia em si que era, né, financiado e tal, não. D, no trabalho que era considerado uma garantia de liberdade, um texto não tá falando trabalho e liberdade, tá criticando, né, os homens da Inglaterra, tá falando para, né, os tiranos lá, os reis lá. E é na riqueza, que não era usufruída por aqueles que produziam. Essa que é a resposta certa, né? Em contrapartida da letra A, falam na pobreza dos empregados. Aqui não tá falando que os empregados eram pobres, mas sim que eles faziam as coisas e eram desvalorizados. Existiam, né, os corruptos lá, né, eles falam na riqueza, falam de ricos, né, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Então, os trabalhadores produziam e eram os ricos, né, que eram compensados por isso e não eles. E aí